O circuito do Estoril recebeu a primeira jornada do International GT Open e Lourenço Beirão da Veiga não podia deixar de estar presente no campeonato que percorre as melhores pistas da Europa. O piloto entra nesta nova temporada a renovar a aposta com a Team Costa Campus Racing e com o BMW M6 GT3. À semelhança do ano passado, a época iniciou em casa, a motivação vem com o sentido de responsabilidade acrescido. Correr em casa é sempre especial, temos aqui a família, os amigos, as pessoas que gostam de automóveis também estão cá, portanto, obviamente, traz aqui uma responsabilidade e uma pressão acrescida, mas que estamos habituados, já corremos aqui com o ramo dos anos, portanto, também já sei lidar bem com isto, mas de qualquer maneira, queremos fazer ainda melhor aqui do que qualquer outro circuito. Mas o tempo e as condições da pista não permitiam que o piloto partisse com grandes expectativas. Daqui seremos que, infelizmente, não vamos ter a mesma performance, se temos outros circuitos, vamos tentar contrariar isso da melhor maneira possível e tentar trazer os mais pontos possíveis, porque o campeonato ainda é longo, é o primeiro fim de semana da época, portanto, há que manter positivo e ser inteligentes e trazer o melhor resultado possível. Na primeira corrida teve de ir atrás do prejuízo, depois de, na qualificação, ter visto o tempo da melhor volta anulado. Assim, ao sair mais atrás na grelha, os pneus acabaram por sofrer e o nono lugar foi o possível. Anularam uma volta por track limit, portanto, arranquei mais atrás e no meu turno foi o que arranquei a tentar ir mais para a frente. Acabei por degradar mais os pneus, já saímos que tínhamos que ter muito cuidado nessa gestão dos pneus durante todo o fim de semana. Acabei por não fazê-lo da melhor maneira e acabei por pagar isso mais tarde, no final do meu turno, não perdi algum tempo. De qualquer maneira, conseguimos fazer nono, trazendo alguns pontos, que é positivo. Já no segundo assalto à pista, e consciente de que este circuito não é o mais favorável para o M6 GT3, Beirão da Veiga conseguiu ocupar o oitavo posto, depois de uma luta remida com dois pilotos. Na mão ficam os primeiros pontos da temporada e a vontade de fazer melhor, já na próxima prova, no circuito de Paulo Ricardo.